E aí galera, beleza? Então, passei aqui ó, a ferramenta pra bruni cilindro, tá? Aqui ó, pra vocês verem a diferença, não sei se vocês vão enxergar bem aí, ó lá ó, ou de cá Ó, os outros, vou fazer neles, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar Galera, esse cilindro aqui tá bom, ele não tem nem degrau aqui, ó Tá vendo? Então, acho que vai ficar bacana, ó Vou fazer em todos, e aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar Vou mostrar pra vocês, ó, eu recolho ela toda, tá? Eu tô filmando com a mão e usando a outra aqui, né? Pra segurar pra afusadeira Eu coloco ela aqui e recolho a... e recolho o negócio pra cima, tá? Tem que tomar cuidado porque aqui ainda tá com o virabrequinho Pra ferramenta não encostar, tá? No virabrequinho Se ela não encostar, já era, tá? Ela quebra Eu vou mostrar agora pra vocês, eu vou só recolher aqui, ó Vou lá recolher Viu? Se você deixar sair, ó Se pega lá, quebra Então, é isso aí, galera Eu vou terminar Tirei umas fotos e mostrei pra vocês aí depois do cruzimento, tá? As fotos ficam melhor, os detalhes, né? Agora eu vou fazer a limpeza no cabeçote Vou fazer a limpeza do bloco Apesar, galera, que esse carro não passava água Nem pro cilindro e nem pro óleo O problema dele foi O carburador, né? Eu mesmo, né? Tente de carburador E fez o ferrujar aí A camisa e o cilindro aí dentro, né? Então, vou fazer a limpeza aqui depois Tá? O que que eu gosto de fazer a limpeza aqui? Galera, eu uso uma escovinha de aço Na furadeira Uma escovinha de aço Bem... Bem macia, entre aspas, né? Porque dependendo do usado Da escova de aço que você usar Se for uma escova de aço muito abrasiva Pode... Como é que eu posso dizer? Tirar o metal Lixo Tem gente falando Ah, se eu utilizo lixo Poderia até utilizar um lixo Com taco Perfeito, né? Pra eu poder fazer um... Poder lixar ele Tá? No mínimo possível Tira Tenta não tirar o máximo de material De um lado nem do outro Tá? O bloco é o material mais duro Então Que é mais difícil Assim Você conseguir aí Empenar ele Mas mesmo assim É bom evitar Tá? É... Então eu tiro só Pra tirar aqui a sujeira mesmo Da junta velha Tá? Esse é um bloco Muito resistente Tá, galera? É um carro É um motor Muito... Muito resistente É lógico Tem seus problemas Tem Tá? Se ele fosse um motor Mais centralizado Seria melhor Mas... Acho que por causa da altura E tudo, né? Mas é isso aí Que ele mostra pra vocês Como é que ficou o sininho Depois de Bruni O próximo vídeo Agora vai ser do cabeçote Tá? Agora a gente vai desmontar o cabeçote Vou até mostrar E galera o cabeçote Próximo vídeo Nós vamos desmontar aqui Pegou uma aguinha Ó Já queria ferrude Só que eu bati o Antiverrude em cima Tá? A gente vai fazer a limpeza Vamos fazer a limpeza Da junta Tá? Da junta, né? Tá aí a junta dele Tá? E vamos verificar O assentamento de válvula De um módulo caseiro Colocar água no cilindro E verificar se está tendo vazamento de ar Tá? É... E é isso aí Tá? Eu vou fazer uma planeja Da caseira Tá? Um visto vai prestar, né? Eu não vou mandar no retículo Pra planejar Porque eu não tô podendo gastar Nem centavo No salto E eu vou gastar Comprando os Os anéis Tá? Então é isso aí Quem puder curtir Compartilhar E continuar assistindo nosso vídeo Se inscrever no nosso canal Tá bom? Fala